E o objetivo da gravação desse vídeo é apenas mostrar o que vocês encontram dentro do ebook O ebook está vendido e você pode comprar o livro inteiro Ou você pode ler ele pela Kindle, que é ilimitado, quem tem assinatura Aí você pode comprar Realmente é isso, vou mostrar para vocês o que está dentro Aqui é a janela que você vê, quando você entra na Amazon Se você entrou na Amazon, nessa página inicial No caso aqui eu já tenho um livro Eu peguei uma opção que eu tinha liberado o livro para todos E comprei uma cópia para mim também, que aí eu poderia ver O que o aluno vê, poder também ter a posição do aluno Então como já comprei, está um livro, só por curiosidade Vou mostrar aqui o que vocês vão ter Estão aqui, né? ... ... ... ... ... ... acho que tem vários livros, porque eles foram todos baixados de graça, né, como o meu livro também, os autores me disponibilizam um livro de graça, né, como forma de divulgar o próprio trabalho, então aproveitei o livro, e tinha livros parecidos lá, disponibilizados no dia, né, peguei outro livro também que achei interessante. Então, o nosso é esse aqui, ó, mas você pode acessar ele, ou você pode acessar ele daqui da página, se você não tiver comprado, realmente é super fácil comprar e rápido, né, mas comprar ele eu comprei até por acidente uma vez. Pode acessar se você tiver comprado, você acesse ele da sua biblioteca, Biblioteca Kingdom. Uma vez que você abrir o livro, né, a gente vai abrir, vai ficar em meio, né, e uma coisa que eu acho que é legal desse, desse, desse software, né, que quando você escreve o livro, né, o autor escreve o livro, eu tenho acesso a um software, né, esse software faz simulação de como o livro vai aparecer no YouTube. Esse software é focado em smartphone, tablet, só que achei muito legal o software da Nuvem da Amazon, né, que você consegue basicamente ver o que tá dentro do livro, de um computador, de um desktop. Um amigo meu comprou meu livro enquanto falava no telefone, né, eu tava conversando, ele comprou meu livro, começou a ler, né, achei bem engraçado, super rápido. Então, aqui, por causa que já tem livro, né, o mais legal que você tem, tá vendo, ele é super, eu achei muito legal, né, a obra de tinta dele, eu não sei ler, e, tá vendo, eu não sei lá, eu achei muito interessante, eu achei muito fruto, é legal, mesmo que ele tem formato, se você achar o quinto, aquele livro eletrônico, que você deve informar o quinto, aquele livro eletrônico, tá vendo, é, o único que eu achei que você tem, que você recebe atualizações, né, só que, isso não tá acontecendo, entendeu, eu já tentei ver, fiz atualizações de um livro, né, por exemplo, esse mapa aqui, eu aumentei, mas, infelizmente, eu não tô recebendo atualizações, no caso eu, por exemplo, o meu, eu leio e não tá recebendo. Aqui você tem umas funções bem legais, você pode aumentar a letra, né, aqui não vai funcionar, porque é uma imagem, mas você pode aumentar a letra. Aqui você tem todos os índices, né, achei super interessante, né, o índice, né, dentro do livro, né, aqui, ó, achei super legal, e você consegue navegar, né, facilmente pelo livro, né, o índice, né, o índice, pra todo livro. Você tem também algumas funções, eu acho que é super interessante, você pode marcar, por exemplo, se você marcar uma página, por exemplo, né, com ela ficou marcada a página, e, tá vendo aqui, você vai ter ali, todas as observações, você pode colocar notas, né, eu achei super interessante também, depois você pega, por exemplo, o índice, 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 é, é, vai ficar, tipo, o índice, né, seja, o índice, sabe, se você tem a comunicação, né, e várias pessoas marcam, então, deixa eu só pegar aqui, embaixo o contexto, né, então, é, eu tô vendo aqui, o texto, não sei se eu não marquei, é, eu tô vendo uma caneta, né, caneta, caneta eletrônica, se você usar mouse, tá vendo que é o destaque, né, você pode destacar, tá vendo que é o destaque, né, e você pode também colocar nota, tá vendo aqui, ó, você clica com o botão direito, né, no caso, o mouse, acho que o direito, a caneta, tô usando o botão de cima, mas acho que o mouse é o, o direito, né, você clica com o direito, né, você coloca uma nota, essas notas, acho que são privadas, tá vendo, elas são do autor, né, o autor que coloca a nota, que quiser, é muito presente como um PDF mesmo, tá, você pode usar, e como o livro é seu, você pode, às vezes, ler o livro e ir colocando a nota, e depois voltar, né, ele fica disponibilizado no movie da Amazon, né, ou seja, você vê o que eu mostrei aqui, ó, eu peguei a minha própria biblioteca, tá vendo, eu posto livro baixado de graça, né, eles liberam os livros pra gente ver, né, no caso, eu liberei também o meu livro, e você consegue, então, você pode, cara, é só querer mostrar mesmo, porque eu mesmo fiquei muito surpreso com essa biblioteca, né, com essa biblioteca da Amazon, né, que eu tenho acesso ao simulador pra tablet e smartphone, né, e se você vai direto no computador, eu mesmo não leio em celular, não leio no tablet, eu leio no computador, então, eu achei muito interessante essa opção, só queria mostrar pra vocês mesmo, pra vocês saberem como funciona, tá bom, abração a todos, e aí